O que está fazendo isso? Olha lá, pá... Eu sei... Eu sei que tem nada para eu não vamos falar de você, mas eu tenho vida. Poulo. Poulo! 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 Lá na cachoeira, Gostão Pô, aquele melhor podia ser disso Saco, tá? Bom? Aquele melhor saco, ficou lá no pastel Ah, é, pô